Olá galera do São Parque aqui de novo trazendo para vocês no canal GTA 5 e hoje galera não procurando o que fazer aqui do GTA a gente vai para corrida de off-road galera então eu vou montar um carro mostrar para vocês aqui onde costumizar um carro e ele é de graça aqui com o Frank né aqui eu vou mostrar para você aqui no mapa aqui uma corrida essa corrida aqui é motociclo e moto é quadriciclo e moto é essa aqui não vai dar para mim então tem que procurar outra que são de caminhonetes acho que essa daqui dá certo deixa eu ver é tá aqui corrida de off-road de caminhonete então vai ser aqui galera então eu peguei esse carro aqui ó eu achei esse carro aqui né aí eu vou formar ele e vamos levar ele para corrida beleza aqui na customização galera a gente só pode costumizar de graça com o Frank com o Maicon e com o Trevo a gente gasta dinheiro porque o Frank comprou essa esse cor aqui essa propriedade então para vocês verem tudo de graça tudo grátis aí aqui a gente pode costumizar qualquer tipo de carro e começar a se divertir então vou costumizar esse aqui é bem rápidozinho aqui galera porque esse carro aqui não tem muita opção de costumização tem carro que tem opção esse tem uns que não tem com aquele de corrida de rua aquele ali tem tem dependendo do carro tem bastante opção então vamos botar aqui né escolher aqui beleza aqui o escapamento aqui é buzina não vamos mudar a buzina não vamos botar aqui aqui a placa da placa né porque eu peguei o carro diferente e aqui é a cor galera só tem uma cor vou escolher aqui uma cor que legal vou botar um verde aqui embaçado aqui deixa eu ver como é que tá o verde deixa aí o verde não é que não chega brilha é esse verde aqui vai estar melhor aqui ó é esse verde mesmo e aqui galera vai ser a suspensão e aqui vai ser transmissão de casco ainda mesmo e aqui vou botar aqui as rodando e botar a roda de off road né que eu participar da coisa de off road não pode ser original né aqui off road ó vai escolher o estilo aqui o modelo e bem legal chefe aqui fechadão é legal é esse que vai ser mais bonito eu ficar com esse aqui mesmo e não olhar nesse outro aqui não presta não acho que eu ficar aqui mesmo é para off road ele é perfeito muito bem pronto vocês aqui já tem bastante opção de roda rodando aí aqui galera é o pneu né a gente pode botar adesivo aí no pneu e pode botar a roda de bala e a gente pode também escolher a cor da fumaça né aqui é o fumei do carro claro preto bastante preto vamos botar mais ou menos assim né como vocês viram é pouco customização no carro como foi que ele ficou uma presença o nosso carro de presença né aí show de bola já tava ali mais ou menos aí um milhão talvez então vou botar aqui para corrida galera é aqui que a gente vai ó vai acho que vai ter a dois quilômetros aqui para chegar lá acho que vai demorar um pouquinho então vou cortar aqui o vídeo pronto cortei ó que já chegamos bem perto olha a marcação ali tá aqui os carros chegamos aqui ó os carros carros são massa aí ó carro ali ó chegaram show de bola e aqui a nossa tecido né espero que eu ganhe de primeira porque eu também que eu vi aqui umas três aí para vencer aí nosso carro aí acho que dá para a gente ganhar vamos lá né vai isso ó mano aqui a frente ó ó rapaz rapaz eu vou deixar aqui eu também tá só o resto achei carro em cima são fortes e aí não desce não desce não não é isso devagarzinho opa frente cara estou em quinto vai dá certo aqui você botei costume zinho está uma potência Tá até ruim de controlar Mas eu acho que vai dar certo aqui Esse carro aí é massa Vamos ficar fioso Olha, olha, eu tô em terceiro Olha, em segundo, em primeiro Rapaz Eita Tinha que usar aqui um pouco da habilidade dele aqui Senão eu ia passar direto ali Bora aí, ó A distância que ele já tá tomando É, dois carros customizados É show de bola Cara, quase que eu passo direto Ainda bem que o Frank tem essa habilidade De travar um pouco o tempo Senão A gente passa direto aí, né Os carros tão longe, ó Olha aí, tão comendo é poeira Se eu tivesse ido com um carro normal Garanto que eu estaria lá atrás A distância que o rato deles aí, ó Vou devagarzinho aqui pra esperar eles Dar uma chance pros caras Aí meu carro tá todo surrado, sambado mesmo, hein Aí, o rato tá chegando, o rato tá vendo ali, ó A linha de chegada Tá ali, já chegamos, ó Então foi fácil, galera, ó Costumizei aqui Nosso carro aí Depois vou trazer mais Carro aí pra gente customizar Pra ver alguns carros aí E espero que vocês tenham gostado aí do vídeo E se não gostaram aí Deixa seu like Se inscreva no canal, galera Pra ajudar bastante E deixa seu comentário Que eu acho bem legal Comentário dessa pessoa E Eu vou trazer a corrida ali Que tem coisa de moto E corrida de ruta Que os carros veloz Eu vou trazer pro canal aí Beleza? Aqui foi a customização do carro aqui De off-road Pra que tenham gostado Depois vou trazer outro De off-road Com outros carros, beleza? Então valeu, galera E FU Tchau Tchau